Amor Implorando perdão ao teu amado Senhor Jamais esquecerei nosso romance e amor E posso entrega para Deus as pétalas colhidas pela minha dor É natural sobre quem ama, é banal quem tem chama Para reflorir o grande amor Eu peço gentilmente a minha liberdade Na vida encontrei o amor e a infelicidade Viver uma vida, pensar, é um vale de lágrimas a transbordar Sem ser meu amor, vou de pular A vida encontrei o amor Não há mais de que serei nosso romance e amor E posso entrega para Deus as pétalas colhidas pela minha dor É natural sobre quem ama, é banal quem tem chama Para reflorir o grande amor